Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo da nossa sequência sobre PHP Generator módulo 3. No vídeo passado nós vimos que é bem fácil personalizar o nome do arquivo de imagem, aplicando diversos itens a ele, para que quando a imagem for carregada no upload, ela tenha o seu nome personalizado. Legal. Agora nós iremos falar de um outro detalhe muito importante, que foi bastante questionado. Eu recebi vários contatos no site, vários contatos através da página do Facebook, até mesmo no YouTube. Vários contatos questionando o seguinte, eu vou fazer aqui uma demonstração na prática sobre do que é que eu estou falando. Bom, vejamos que eu tenho aqui esse registro do Fusca. Ou melhor, vai ser o Fusca mesmo, tá? Veja que eu tenho aqui o Fusca. Eu vou deletar esse Fusca. Ok, perfeito. Deletei o registro. Sem problema algum, não deu erro. Normal, só que agora é o seguinte, eu vou lá na pasta de fotos e veja só que o nosso querido Fusca ainda está aqui. Ou seja, o PHP Generator não remove a imagem da pasta de upload após o registro ser deletado. Talvez no seu projeto, eu acredito que na maioria dos projetos, isso seja uma necessidade. Uma vez que eu tenho mil registros e esses mil registros vão sendo apagados e as imagens ficam aqui na pasta. Ou seja, eu tenho mil imagens paradas aqui na página fora de uso, tá? Não estão ligadas a registro algum. Ok? Isso é bem frustrante. Dentro do PHP Generator, pelo menos até a versão atual que eu estou utilizando, a versão que eu estou utilizando aqui, tá? Eu vou aqui em More. A versão atual que eu tenho aqui licenciada para mim é a versão 18.3.0.2, tá? Eu não sei se no dia da gravação desse vídeo você já tiver disponibilidade aí de outra versão, tá? Eu ainda não vi necessidade de eu migrar para essa outra versão. Estou usando bastante essa versão aqui. Por enquanto, está me suprindo, tá? Mas, resumindo, nessa versão aqui, corrente, que eu estou utilizando, eu não encontrei, não achei nem no manual, nem na documentação, um recurso para habilitar que quando o registro seja deletado, a foto também seja deletada juntamente, tá? Se alguém aí encontrou essa função, avisa aí nos comentários ou entra em contato se tiver interesse e ajuda aí a comunidade se for assim do seu interesse, tá? Enfim, a imagem continuou na pasta aqui, mas a gente pode resolver isso de forma muito simples. Também lá nos eventos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá na minha tabela de carros, na minha página carros, edit, vamos nos eventos e eu tenho aqui um evento chamado OnAfterDeleteRecord, tá? Ou seja, depois que o registro for apagado. Eu tenho eventos aqui antes do registro ser manipulado e depois do registro ser manipulado ou durante. No caso aqui, eu vou pegar o OnAfterDeleteRecord, que é, ou seja, depois que o registro for deletado. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Aqui com esse RowData, eu posso obter o nome do campo e esse valor, tá? Como que a gente faz então para apagar a imagem? Simplesmente utilizando um recurso do PHP chamado Unlink, tá? Esse Unlink, ele deleta um arquivo de uma pasta especificada no servidor. Como que esse comando é executado então? A gente digita aqui Unlink, exatamente assim. Abro e fecho aqui parênteses e aqui dentro eu tenho que passar qual é o arquivo que eu desejo deletar. Aqui eu tenho que passar o caminho completo do arquivo. No caso é fotos, barra, tá? Lembrando que aqui eu tenho que passar o caminho absoluto do... O caminho completo aqui da foto. E vou concatenar aqui com o nome da imagem. Mas como eu sei qual que é o nome da imagem que eu quero apagar? Vou pegar aqui a variável RowData, que é do próprio PHPGenerator. Ele já traz para mim aqui o registro em questão, que no meu caso, o nome aqui é IMG. Pessoal, simplesmente isso aqui. Ok? Unlink fotos concatenado aqui com o RowData IMG, que é o campo que armazena o nome da imagem no meu banco. Lembrando que fotos aqui entre strings, que é o caminho da pasta, o nome da pasta, fotos. Concatenado aqui com o nome da imagem. Dessa forma, ele vai pegar para mim fotos, barra, nome da imagem, ponto, JPG. Ou PNG, ou BMP, seja lá qual for a imagem. Ok? Será que vai funcionar? Vamos lá. Ok. Ok. Vou dar um RAID novamente. Ok. Vou atualizar aqui o projeto. Não deu erro. Vou criar aqui um novo registro. Fusca. Fuscão. Escolher a foto do Fusca. Ok. E gravei. Tá? Veja que a imagem apareceu. Essa imagem aqui, ó. Está até marcada. Vou deixar ela posicionada ali. Olha só o Fusca aqui. Vou apagar. Ok. Olha lá o Fusca. Esse Fusca aqui, ó. Ok. Sumiu. Ok. Sumiu. Nosso Fusca desapareceu aqui. Foi abduzido. E agora é o seguinte. Vou adicionar novamente, ó. BMW. Eu tenho aqui algumas BMWs aqui. Vamos clicar aqui nessa aqui. Vamos ver qual dessas aqui que irá sumir. Ok. Opa. Sumiu uma. Sobrou só duas. Vou deletar a outra. Ok. Sumiu. Ficou só uma. Tá? É perfeito. Funcionando sem nenhum tipo de problema. No próximo vídeo, então, a gente volta porque tem mais um detalhezinho ainda. Deletar é fácil. O problema é quando a gente vai editar o registro. Tem um detalhezinho aí que pode bugar o nosso projeto. Tem um detalhezinho que pode bugar o nosso projeto quando a imagem for editada. E nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.